Olha só pessoal, que oportunidade de ouro pessoal, Everton Jeans Wear pessoal Calças aqui a partir de 40 reais pessoal, olha só o telefone que eu trago pra vocês aqui 81 Pernambuco pessoal, 9 na frente, 91 87 89 69 pessoal Olha só aqui comigo pessoal Duas costuras, muito bem trabalhado aqui as calças O valorzinho a partir de 40 reais vocês levam a sua mercadoria aqui Pessoal, se prender com show a parte aqui Muito legal mesmo, olha só Tudo voltado ao público masculino aqui Essas calças são muito bonitas Como vocês estão observando, um detalhe diferente do outro E temos, tem a capa também que é voltada ao público masculino também Vamos ver se essa capa tá de quanto? A capa Essa capa aqui, essa preta 45 Show Esse shortman tá de quanto? 30 reais pessoal, isso é Esse daqui é Como é o meu nome? Brinho Brinho, exatamente, Brinho, esquecendo Olha só, show A numeração desse shortman, vai até quanto? De 36 De 36 ao 46 Pessoal, olha só que maravilha aqui Muito bonito o short Vocês viram a numeração, né? Simplesmente um show a parte Um show a parte Coisa boa mesmo Coisa boa mesmo, diferenciado do modelo ali Vocês tão vendo ali, ó Tá vendo? Olha, são várias cores Tem essas grandonas aqui, pessoal Vou até o 44 Lembrando, pessoal Marca própria, viu? Então, olha só Muito bem trabalhado aqui, ó Simplesmente um show a parte aqui Muito legal mesmo Como essas calças São todas com lycra Todas com lycra, não é isso? Pronto A partir de quantas peças? Pedido de mim pra entrega, pra excursões 10 peças Tô enviando Pessoal, a partir de 10 peças A gente tá enviando Todas com lycra Duas costuras Muito bem acabadas Gostei demais aqui Excelente mesmo Show de bola Então tá aqui, pessoal O nosso contato A nossa marca Everton Jeans Web, pessoal E o telefone que eu passo pra vocês Tá bem aqui Deixa eu focar aqui Pessoal, tem Dois endereços pra vocês Encontra a gente aqui Pessoal, vai lá no estragando a turma Segue a turma lá Vocês vão escolher a dele, tá bom? Calças, bermuda Jeans masculinos Edivanha e Elielma O telefone escolhido foi 81 Pernambuco 9 na frente 91 87 89 69 Pessoal, tem dois endereços aqui É, Moração de Santa Cruz Setor Verde Rua J O box é o 2 Setor Azul Rua O O box é o 116 É o 118 E também, pessoal No setor branco Rua N Ala 1 Esse é lá no calçadão Miguel Arraes, hein? Ala 1 O banco lá é o 93 93 ao 94 Então tá aí a oportunidade A partir de 10 unidades A gente faz a exportação Pra qualquer coisa Pro meu Brasil Então é isso, pessoal Comprar O pedido Estúdio através desse canal Pra ligar o canal Nosso conhecedor Leve esse link Pra quem tá começando Montar sua loja Ganhar seu dinheiro E é claro Ligar pra gente sempre Como eu sempre falo A gente tá aí do bairro Ganhar as confecções Então Vem ganhar dinheiro pra gente aqui Simplesmente um show a parte aqui Um show a parte, pessoal Show de bola Tchau Tchau Tchau